E na próxima segunda-feira começam as inscrições para o Enem 2017. A prova este ano tem mudanças que foram anunciadas recentemente pelo governo. Os estudantes da região já estão se preparando para o exame. Falar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deixa muitos estudantes ansiosos. É que a prova que sempre foi feita em dois dias seguidos no final de semana era cansativa. Mas a notícia de que houve mudanças no exame, que agora vai ser feito em dois finais de semana e aos domingos, deixou a galera bastante animada. A gente tinha que fazer todas as matérias em um único final de semana. Era muita coisa num período curto. E agora, sendo em dois finais de semana, eu acho que vai ser menos cansativo para a gente e vai ter tempo de a gente descansar mais, estrear a cabeça de um dia para o outro. Você ficava muito cansado. No outro dia, ou seja, você desgastava muito mais rápido. E ainda tem no segundo dia matemática e redação. Ou seja, você ficava muito cansado. Isso prejudica muito na nota, principalmente na redação. Outra mudança importante no Enem deste ano é que a redação vai ser feita no primeiro dia de prova. O que para os alunos significa alívio, já que a redação vale muito na nota final do exame. A redação no primeiro dia, você tira um peso das suas costas, que antes você ficava muito ansiosa, atrapalhava nas outras matérias. E agora está bem mais tranquila essa parte. É um alívio, porque a gente ficava muito aflito para saber o tema da redação. Sabendo logo no primeiro dia, já passa totalmente um peso. E acho que todo mundo ficou a cabeça mais fria para fazer as outras matérias logo depois. No primeiro dia, com a redação, também ficam as questões de linguagem e ciências humanas. A prova vai ter cinco horas e meia. O segundo dia será de questões de matemática e ciências da natureza. E a prova vai ter duração de quatro horas e meia. Mas as mudanças não agradaram todos os estudantes. Acho que em um dia só, você leva o estresse durante um dia só, ou dois seguidos. Em vez de durante uma semana toda, como está agora. E a questão da divisão das disciplinas, eu achei que poderiam ter colocado exatas no primeiro dia, porque é o que o povo tem mais dificuldade normalmente. Aí sairia mais tranquilo para fazer a segunda prova. Não sairia da primeira prova já, putz, vou ter que fazer um monte de questão de matemática, física e química, que vai meio que dificultar a minha vida depois. O Enem é um passo importante para a faculdade. Muitos alunos usam a nota da prova para conseguir vaga, principalmente em universidades públicas. Por isso, o Enem é tão importante e requer dedicação. Para este professor, as alterações nos dias do exame vão dar um fôlego a mais para quem tem estudado. Vai ser muito importante para eles, pelo seguinte, depois de fazer o primeiro dia, eles terão uma semana toda para ver matéria, para se acalmar, para entender a linguagem do Enem esse ano. Com essa mudança, pode ser que existam algumas diferenças, algumas novidades. Então, o candidato vai conseguir entender essa linguagem e se acalmar para uma segunda fase, para o segundo dia, que é muito importante.